Além dessas duas formas de xenofobia que eu citei, existe uma terceira, que é da pessoa em relação a si mesma. Porque, por um lado, ele tem que se integrar no novo país, por outro, esse novo país é mal visto pelos ancestrais e ele próprio é mal visto pelos seus conterrâneos por ser descendente de um umigrante. Então, a condição desse descendente de um umigrante é uma condição dramática. Está claro isso? Então, quando a heroína vai ver o psicanalista, o que ela faz? Ela omite a história dos ancestrais. Ela não diz que ela é descendente de imigrantes. Ela escotomiza a história da saga. Ela quer que o passado trágico da imigração seja esquecido. E ela tende a dissimular a sua história porque ela não deseja ser quem ela é. ou não deseja ser descendente de imigrante, de quem foi previamente humilhado. Por isso, eu falo da auto-xenofobia. Eu digo que a imigração é uma ferida narcísica que se transmite de uma para a outra geração. E a história do descendente depende da relação que o ancestral teve com a própria história. Então, quando o ancestral não nega a sua história, quando ele não assassina a própria memória, eu chamo isso de crime de memoricídio, o descendente vai ter mais facilidade em se integrar. Aliás, isso é mais claro na história dos judeus. Os judeus são os que mais preservam... Eu sou judia. Eu tenho um livro sobre a minha família que veio da Polônia e do Brasil. Então, os judeus são os que mais preservam a história. O que é, obviamente, meritoso e importante. Depois, eu não quero interromper, mas no final vou falar, porque eu estive no Líbano no ano passado. Estive com a comunidade brasileira no Líbano também. Depois conversamos sobre isso, para tomar as ideias. Bom, então, existem duas posições em relação à imigração. A daquele que quer esquecer, como a da avó da protagonista, que diz, quando a protagonista pergunta, quer saber a história, ela diz, olha, do Líbano para o Brasil, aos 14 anos, cinco filhos, porque Maktub estava escrito e é só. Ela só nega completamente o passado. E eu, obviamente, me vi às voltas com isso, porque eu tentei obsessivamente saber a história, entrevistei todos que eu pude entrevistar. Então, o descendente, cujo ancestral procede desta maneira, fica privado das suas verdadeiras origens. Ele fica, por assim dizer, amputado. Ele é amputado. O passado é um buraco negro. Como aquele buraco negro que existe lá no Ground Zero. O passado é um buraco negro, aquele buraco negro no centro do retângulo passado, é um buraco negro. Então, é óbvio que isso tem consequências muito importantes do ponto de vista subjetivo. E a única solução diante disso é a de reinventar o passado. É possível que eu tenha escrito dois livros sobre a imigração por causa disso. A segunda posição subjetiva é a do imigrante que exalta o seu passado, em detrimento do país onde ele chega. Que é o caso do avô da Seriema, que é um contador de histórias e que introduz a neta no Oriente. O imigrante fala dos reinos do Lírio e do Papiro, do Nino e dos Faraós, dos obeliscos solares, das pirâmides e das esfintes de sua guardiã. O imigrante que valoriza o seu passado, ao menos dá ao seu descendente a possibilidade de se debruçar sobre ele. Entender o porquê da imigração e superar a tendência para a xenofobia. Com isso, ele tanto terá o pai dos ancestrais quanto o seu. Eu não vou me delongar, mas eu quero dizer que já disse que a guerra é inevitável. Eu demorei muito para acreditar nisso. Eu inclusive fui entrevistar um general que foi no braço direito do Degoro, o general Garouac, que insistiu nessa ideia de que não há como evitar a guerra. O próprio Freud é muito pessimista, diz isso também. E como a guerra é inevitável, a imigração também é. Nós vamos estar sempre confrontados com esse fato. E, nessa medida, a negação do passado é um crime. É o que eu chamo de crime de memoricídio, equivalente ao homicídio. O apagamento da memória, a negação da memória. E eu fico sempre muito admirada quando eu vejo países que são capazes de não negar a memória. Por exemplo, quando eu fui para Berlim, eu fiquei muito impressionada com a evocação contínua dos fatos do holocausto. Qualquer rua, nas mais diferentes ruas, uma barcazinha, uma barcazinha do fulano, de tal, do rio, de tal, de concentração, etc. E aqui existe o Round Zero, que é a metáfora mais impressionante da morte, que eu já vi. Mas que também me leva a perguntar, bom, mas... E o que mudou depois disso é que nós todos vivemos aterrorizados. A América não mudou por causa desse atentado. A nossa vida cotidiana é que mudou, porque nós ficamos com medo continuamente. Mas, bom, o fato é que o imigrante que conta a sua história e que não nega a transmissão da sua língua, terá um descendente que fala a língua dele. Porque é um drama, aliás, com o qual você se confrontou, de ter um filho cuja língua você não falaria. Não é? Então, isso é um drama. Então, a transmissão da cultura e da língua é fundamental. Os meus ancestrais não só não me ensinaram a língua, como se valiam dela para dizer o que eu não podia saber. Também por isso eu fui ter com o Lacan, o analista que inspirou o romance. O romance tanto focaliza a imigração quanto a psicanálise lacaniana, a qual a heroína recorre. O drama da serima tem a ver com a xenofobia, mas não só. Porque sendo descendente de libaneses e sendo a primogênita de uma família oriental, ela tem uma relação contrária a si mesma, porque, pelo fato de ser mulher, o que se esperava do primogênito de uma família oriental é que ele fosse um homem e não uma mulher. Então, o romance aborda também a questão do gênero. Serima não tem o direito de ser mulher, por não ter o direito de ser mulher, ela não tem o direito de ser mãe. Há mais de uma razão pela qual esse direito lhe é subjetivamente ligado, entre eles o arcaísmo das mulheres e da família. O fato é que, graças à análise, ela conquista o direito de ser mulher e de ser brasileira. Graças à análise, a relação dela com o próprio imaginário se transforma. E o romance mostra como isso pode acontecer. Quais os recursos de que a análise se valem para vencer a resistência da analisanda até que ela possa assumir as suas origens e a sua identidade sexual. E agora, boa ameaça. Aplausos 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 Aplausos